Agora, eu li no seu livro, eu dei uma folhada, claro, e disse aqui que você ainda é virgem. Mas eu... O ascendente em escorpião. Que nem eu, escorpiana, não tenho nada de virgem. Só escorpião com a Ares e virgem só minha mãe. Mas eu vi uma entrevista dizendo que não, então... Não, eu nunca transei com homem. Você teve namorado? Tive, mas não transei. Você falava tchau antes? Ah, eu ficava enganando. Acho que ele achava que eu era uma boa moça. Não queria transar antes do casamento. Eu falava, não, eu sou uma boa moça. E do lar. Não, eu só transo depois do casamento. Mas não tinha curiosidade, não? É que não rolava. Dava uns beijos e falava, é isso, não? É. Não tinha rolado. É. Não rolou a química. Não rolava aquele negócio que eu falava... Mas ainda bem que você se preservou, né? Ou então ela saiu com o cara e daí ela que finalizava. Eu quero se descobrir a gay com ele. Isso é uma história engraçada. Ai, é disso que eu quero. Ai, que bom, né?